Vamos agora já nesta primeira matéria do dia com o balanço das ocorrências policiais dos últimos, das últimas horas em Paracatu com a tenente Carolina, direto do 45º Batalhão da Polícia Militar. Sobre as ocorrências aqui em Paracatu, este final de semana e até o momento nós não tivemos crimes violentos, que é importante. As operações que ocorreram no final de semana, na operação, vale destacar, e a operação batida policial, feita pela Patrulha Rural, conseguiu recuperar uma televisão de 50 polegadas, e isso foi no sábado, e conseguiu prender o auto por receptação. Além disso, foram removidos dois veículos, quatro rodas, por infração de trânsito, duas motos também por infração, e dois veículos também, em quatro rodas, e por perturbação do sossego. Ocorrências aí do final de semana. Ok, obrigada pelas informações, tenente Carolina.